Abertura Wagner Primeiro gol do Palmeiras Início de jogo no Morumbi Wagner faz a festa da torcida do Palmeiras Está dividida com o Paulo Melhor Paulo Agora deu o Palmeiras, Edmar no contra-ataque Linda, bola para o Edu, atenção, bateu o gol e gol Um bolaço na raça Gol, Edu Ele fez tudo certinho Edmar um lançamento precioso Edu bateu certo na bola E foi comemorar com a torcida do Palmeiras E o Corinthians vai tentando com o Cristóvão Edu parando, recebendo Tocou no meio a Mendonça Edmar foi Paulo na cobertura, Carlos saiu Segundo, Edmar tocou E o gol do Palmeiras Edmar Paulo na cobertura O técnico Carbone vibrando no lance O Paulo estava na cobertura, pediu a falta Os jogadores do Corinthians reclamaram Edmar acreditou Paulo teria sido empurrado segundo os jogadores Ele foi no lance, bateu certo na saída do Carlos Marcando o terceiro gol do Palmeiras Na jogada individual inteligente do Jorginho, ele foi sozinho A defesa queria impedimento de calcanhar agora para Edmar Virando o jogo para Mirandinha Atenção, o Palmeiras pode chegar ao quarto gol É do Palmeiras, Mirandinha Uma jogada perfeita do Jorginho A torcida queria impedimento Ele não fez o lançamento Partiu com ela sozinho E no cruzamento Mirandinha faz Palmeiras 4 Corinthians 0 Palmeiras insistindo, pode acontecer Mendoza bateu E o gol Edmar A defesa do Corinthians facilitou Edmar muito rápido Bateu firme na bola Aos 44 minutos Período complementar de jogo Autorizado Cacau Levantou Bola na área Casa Grande Dominou Tentou Bateu Casa Grande E o gol Do Corinthians 45 e 30 Casa Grande Um chute violentíssimo E Casa Grande Diminui para o Corinthians Quando está encerrado o jogo Aqui no Morumbi